Fala pessoal e aí como é que vai a casa de vocês hoje a gente vai falar sobre um um tema que gera muita confusão né que são as brigas durante a obra as brigas entre marido e mulher mulher e mulher marido e marido família filhos que acontece durante a obra quem já fez obra né e quem tem um parceiro uma parceira sabe que é é muito complicado né ter fazer obra e tem um 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 cônjuge um marido uma esposa né que é assim sempre dá confusão sempre vai dar confusão e a gente vai falar hoje sobre isso e como evitar essa 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 confusão aí durante a obra né eu acho que esse esse é um assunto muito bacana que eu até eu eu acabei compartilhando bastante porque eu acho que isso é importante porque o intuito da obra é você aproveitar né o máximo das coisas boas que tem para que você faça uma casa para as duas pessoas né para a sua família para quem para quem for e não ser motivo de com de confusão e tudo mais então hoje a gente vai falar sobre isso eu vou falar como você evitar isso tá bom é quem já construiu sabe né da confusão que é você fazer uma obra em conjunto com a outra pessoa que cada um pensa de um jeito cada um tem uma necessidade né cada um vê a obra de uma maneira um vê a obra do ponto de vista mais é financeiro né afinal de contas ele vai é bancar né ele vai pagar as coisas dessa obra a outra ver de um ponto de vista mais estético porque ela tá interessada em que é a a a obra que a reforma final que o o resultado final seja bonito para ela e para as visitas e tudo mais então assim dá muita confusão e aí é e aí vocês acham que isso é uma coisa assim muito incomum né mas as desavenças durante a obra são muito mais comuns comuns do que vocês imaginam né eu vou te falar que assim noventa e oito noventa e nove porcento dos casais acabam brigando durante a obra porque é não foi feito algumas coisas antes né porque na verdade a briga durante a obra é só um sintoma de uma coisa que tá acontecendo muito antes e a gente vai falar sobre isso aqui hoje tá é como é que começa né a obra vou dar um panorama geral é o casal resolve vou dar um exemplo tá o casal resolve reformar o banheiro ok a vamos formar o banheiro vamos e aí não sabe como né a pessoa não sabe como vai ficar o banheiro ela sabe que está insatisfeita né que ela quer reformar por isso que eu friso tantas vezes de falar olha tira a medida eu ensino aqui olha tira a medida desse jeito faça a distribuição das coisas né planeje veja o que vai como como que os revestimentos vão vão se conversar como que vai combinar isso né qual é a grana que você tem para investir nisso então assim eu fico frisando durante as lives todas sobre isso olha gente planejamento planejamento tem que colocar no papel já ensinei um monte de coisa justamente para evitar esse tipo de confusão mas quando a pessoa vai formar um banheiro para que é o exemplo quando a pessoa vai formar um banheiro e aí de repente ela tá tomada pela emoção de que o outro falou vamos 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 reformar então ela acaba vendo um monte de coisa bem revista né ver pinterest ver coisas na internet e aí baixa referência e tudo mais e aí é acha que só isso é o suficiente para começar a fazer uma reforma bem então assim você não sabe a pessoa começa a reformar mas ela não sabe como ela quer é esse banheiro acabado né como é como é que vai ficar esse banheiro qual é o tipo de piso que vai ser posto qual é o tipo de revestimento né qual é o tipo de louça quanto vai custar né cada revestimento desse então assim a pessoa não tem ideia então é ela acha que só indo como falando vamos reformar tirando as medidas do banheiro né e indo na casa de material de construção é o suficiente para começar a fazer a obra todo mundo sabe aqui que mulher adora bater perna né é e eu não tô falando assim nada de gênero tá não tô falando de é que eu não tô falando de homossexual nada disso mulher gosta de bater perna mulher vai vai para o shopping mulher vai para o shopping assim para fazer nada né só para ver vitrine então a mesma coisa acontece no na casa de material de construção a mulher vai entrar no estande aí vai dar uma olhada falar será que esse aqui combina com esse aí pergunta né para o marido fulano que que você acha desse piso com esse aí vai em outro lugar aí o marido é legal aí vai em outro estande aí pega outro outro piso e outra parede marido que você acha desse daqui e também pode ser o contrário tá às vezes o homem acaba tomando partido do outro pra gerenciar a obra e às vezes a mulher é aquela que faz assim tá tá bom tá bom então se tem os dois tipos mais um sempre fica em dúvida no que escolher e essa insegurança de ter dúvida se vai ficar bom se não vai porque ela não sabe como é que como é que ela quer o resultado final ela acaba perguntando pedindo um apoio para outra pessoa e às vezes a pessoa fica insegura porque ele também não sabe se de repente o piso que imita mármore se casa com ladril hidráulico né então põe os dois aqui e fala que que se achou fulano então como ele tá inseguro e acha que pelo fato dela ter escolhido esses dois que que é isso que ela quer e fala tá bom é bacana esse na maioria das vezes o que acontece é que esse revestimento acaba sendo colocado dentro do banheiro e o resultado lá na frente não é bacana eu vou contar uma história pra vocês que eu vou dizer assim a mulher queria um dos clientes tá é o marido queria porque queria um revestimento retificado branco ele queria que o banheiro fosse mais clean e a mulher não queria né eu a gente não tinha feito projeto eles me contrataram só pra fazer o gerenciamento de obra só a obra ok não a gente já sabe o que nós vamos fazer a gente já a gente já já a gente já tem uma idéia do que a gente quer a gente precisa só de alguém para tocar a obra e gerenciar beleza peguei fui até lá aí foram até a casa de material de construção né e aí lá eu acabei acompanhando ele me perguntou as questões técnicas né do que que era o revestimento retificado era no comecinho do retificado né então o que que era o retificado como que a centavo e tudo mais enfim e aí a mulher é vendo ele que ia pagar né ea mulher vendo que ele não tava comprando ou não tava olhando para as coisas né que ela queria emburrou emburrou aí não queria mais saber de nada não queria mais saber da obra falou não escolhe você o que você escolher tá escolhido afinal de contas né você tá tomando conta da obra mesmo e não sei o que não sei o que enfim e aí o cara é pra não não dá não dá confusão lá nada já tinha dado né mas não dá não dá confusão lá na telha norte que foi o que aconteceu ele acabou comprando o que a mulher queria né e reformou o banheiro quando o banheiro estava reformado né esse esse cara ele ficou tão insatisfeito mas tão insatisfeito com o que o revestimento que a mulher tinha escolhido que ele mandou quebrar o banheiro de novo para colocar o revestimento que ele queria bom então assim é pela confusão que vocês podem imaginar já sabe que isso daí não não adianta não terminou bem né é depois eu vou explicar como é que a gente poderia ter resolvido isso poderia ter sido uma terceira opção né onde os dois concordassem com isso mas é é os dois estavam assim muito é como que eu vou te falar é não tinha conversa não tinha não tinha uma concordância entre os dois então aconteceu isso então eu acho que tudo que você vai fazer se você tiver um pé um pré-desenho ou alguma coisa ou até aquele painel semântico que eu já ensinei a fazer né olha o piso é esse o revestimento é esse a gente vai colocar essa louça nós vamos colocar esses metais e o banheiro vai ficar com essa cara assim gostou tá aprovado marido tá aprovado mulher tá aprovado esposa seja que for namorado namorido e tá aprovado está está aprovado então vocês vão atrás destes revestimentos né e não ficar perguntando passeando na casa de material de construção porque homem não gosta disso e tem algumas mulheres que não gostam também e eu também vou te falar uma coisa assim dá até coceira às vezes ficar passeando quando a pessoa é muito indecisa porque às vezes eu acabo decidindo pelo cliente né olha que tal esse 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 aí o cliente falou assim ó gostei graças a deus porque às vezes eu já fui na casa material de construção já fiquei cinco horas dentro da casa material de construção porque o marido a mulher queria comprar um revestimento de 300 reais um metro quadrado a filha queria o era um banheiro só tá a filha queria o revestimento que colocasse uma faixa rosa embaixo e colocasse uma faixa vermelha com flores em cima e o marido queria ir nos saldos então foi muito difícil de encontrar um um meio termo para essas três pessoas que queriam coisas tão distintas né porque o marido queria ir nos saldos ele queria comprar um revestimento de 30 reais 20 30 reais 40 reais e a menina achava que podia fazer o banheiro rosa ainda então assim confusão na seta então é tem que fazer um planejamento né além disso o que dá confusão também são a escolha dos profissionais porque depois que você comprou esse revestimento né já fez aquela saga do que vai combinar o que não vai já foi até lá e comprou esses investimentos você não tem mão de obra aí você pega e chama um pedreiro que alguém indicou só que o banheiro não se reforma só com um pedreiro né se reforma com pedreiro precisa de um ajudante e precisa de um eletricista para poder fazer a a a a iluminação precisa do encanador porque às vezes tem que tirar mudar os pontos de hidráulica precisa de um pintor porque vai ter que pintar esse forro de gesso que depois que ficou depois ficou pronto né precisa de um do cara do box para instalar o box de um espelho então assim não se resume só um pedreiro né dando um exemplo de banheira tá aí não mas eu tenho um pedreiro que é 10 não sei o que não sei o que meu amigo me indicou não sei o que ele traz e manda ele pra cá aí quando o pedreiro chega lá começa você começa a fazer aquele exército de prestadores de serviço aí o pedreiro eu tenho um irmão que é um eletricista muito bom aí esse eletricista tem um primo que trabalha com box aí esse primo tem alguém que dá pra fazer pintura ele faz uma coisa mas faz ele faz direitinho não sei o que enfim e aí você fica na mão de uma pessoa só né porque no dia que o pedreiro não for né então o primo não vai o irmão não vai enfim é e tem essa coisa né do do de não saber como é o trabalho dessas pessoas isso também dá uma confusão desgraçada os prazos também quando você não tem um bom planejamento os prazos vão por água abaixo né e os prestadores de serviço ganham por dia não tem a conta que eles fazem é por dia eles podem até falar que é por empreitada mas eles imaginam que eles vão gastar é por exemplo 15 dias e aí é sei lá 100 reais o dia então ele vai vai ter mil e 500 reais e nesses 15 dias que ele vai trabalhar tá se por um acaso der algum pepino na obra né e isso dá mesmo porque obra e pepino anda de mãos dadas um com o outro então se acontecer isso vai ter um gasto a mais de tempo e vai ter um gasto a mais de grana então você precisa ter uma grana aí reservada pra essas pra esses lapsos da 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 reforma né e é bom e com isso aí tudo a saúde né e o casamento acaba indo pra cucuia então mas assim mas tem solução e aí eu vou passar algumas soluções aqui pra vocês tá então como é que vocês podem né resolver isso um primeiro você tem que ter a ideia de que é tudo que é visto antes né não dá surpresa e não dá não tem problema depois então o que é bacana primeiro vocês têm que planejar então vamos reformar o quarto vamos reformar a cozinha vai reformar o banheiro primeiro vocês têm que saber vocês vão continuar morando no ambiente onde vai ser reformado porque isso é muito importante não dá pra por exemplo é vocês vão reformar um banheiro todos continuam morando na casa sobra um banheiro só primeiro você tem que conversar com seu marido conversar com seus filhos com a sua mulher e falar vocês estão dispostos a usar um único banheiro abrir mão desse segundo banheiro e a gente vai ter que se organizar e tudo mais por um mês um mês e meio quando você coloca a obra de um mês foi em dois meses então vocês estão né preparados pra ficar com pó com obra com sem o outro banheiro né 45 pessoas usando o mesmo banheiro é isso mesmo que vocês querem se as pessoas concordarem sim geralmente todo mundo concorda né é isso mesmo que a gente quer então faça escreva isso e faça todo mundo assinar porque ninguém pode reclamar você fala senhora aqui ó eu não queria reformar essa porcaria desse banheiro mas vocês queriam então tá aqui ó então vamos cumprir a risca o que a gente se comprometeu então primeiro faça é um planejamento né pergunte para as pessoas do do ambiente se elas estão dispostas a enfrentar essa reforma e pegue o comprometimento de todos eles dos filhos da mulher do marido de todo mundo certo dois coloque tudo no papel antes vai tira as medidas do ambiente ver quais são os móveis que cabe o que não cabe vamos com o papel de parede então o rolo de papel de parede cobre sei lá dois metros lineares e custa 300 reais se a gente pintar ele vai custar sei lá 90 né que é mais ou menos a mesma a mesma quantidade de tinta aí então põe no papel né então coloque tudo desde os dos dos revestimentos que vocês vão escolher faça um painel semântico pegue a imagem desses revestimentos então por exemplo é eu não tenho nenhum revestimento aqui mas vamos supor tá então a gente vai colocar esse azulejo né desse caderno e aí você coloca põe isso daqui no papel mesmo aí coloca uma outra imagem do tipo de piso que vai põe a imagem da bacia põe a imagem dos dos lustres dos revestimentos e aí coloca o preço na lateral de tudo e pegue o ok né mostre para o seu companheiro para sua esposa e e pegue o que ele falou assim olha pensei nisso daqui o que que você achou é melhor fazer isso em casa né na comodidade do lar porque se você tiver alguma coisa você já troca né já é só trocar a foto no computador mesmo no telefone mesmo do que você ficar passeando na tega norte não sei se na leroi berlin para tentar casar com um revestimento essas coisas é igual um projeto né quando eu faço um projeto pra que pra que serve um projeto serve para que os dois vejam como será o resultado final isso por incrível que pareça deixa a ansiedade lá embaixo porque quando a pessoa não sabe como vai ficar onde quer chegar né dá uma ansiedade danada né parece que parece que existe uma infinidade de de revestimentos para colocar mais uma vez que o que você fecha esse projeto que o projeto está pronto que você já mostrou olha a gente quer desse jeito aqui então parece que você só vai até lá para comprar essa peça e voltar isso isso assim elimina eu vou te falar que setenta por cento do estresse de uma relação elimina aí que é nessa dúvida que tem nessa ansiedade que fica quando vai na casa de material de construção beleza então já falei para colocar tudo no papel antes tá é na hora de fazer o orçamento pense no futuro a que tal se a gente fizer uma piscina no quintal de casa ali ó uma graninha contada para piscina sem pensar que a piscina vai dar uma manutenção todos os meses vai ter que pagar o piscineiro vai ter que comprar cloro vai ter que comprar a gente para limpar a piscina ou pagar a gente para comprar a piscina enfim então precisa você precisa pensar no futuro né do que que adianta você e a sua esposa você e seu marido estarem fazendo uma uma reforma hoje do apartamento de dois dormitórios aí você quebra um dormitório e abre pra sala não nós queremos uma sala grande porque nós vamos chamar amigos nós vamos fazer futebol porque eu quero integrar com a varanda gourmet e eu quero fazer isso isso aqui e aquilo e aí mais pra frente vocês resolvem engravidar e não tem quarto para essa criança e aí vai gerar um estresse de novo para fechar essa sala e fazer sem falar da grana né para ir para fechar essa sala e para voltar um quarto novamente para poder abrigar uma criança então quando eu faço um projeto eu sempre pergunto para os meus clientes quantas pessoas moram na 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 sua casa né quantas pessoas moram aí você tem intenção de aumentar a sua família porque se existe a menor possibilidade de aumentar a família é melhor prever isso porque a briga pode não acontecer agora mas lá na frente vai gerar um estresse de repente vocês quebraram um quarto né só sobrou um e quebrou o único quarto que tinha para um bebê para virar pra sala então isso vai virar uma confusão no futuro então ideal é que vocês façam o planejamento pensando em hoje e no amanhã né não faça a obra pensando só na no que no que nas comodidades que você vai ter agora e não não faça a obra por impulso também tá é não espere que o profissional seja o árbitro né porque assim o profissional o arquiteto o design do interior seja o que for o mestre de obras né ele não tá aí para tomar partido né nem seu e nem do seu marido nem da sua esposa então às vezes né o máximo que eu posso fazer é dar uma 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 terceira opinião para que vê se de repente se encaixa né entre os dois porque como eu sou é café com leite né então eu consigo é opinar numa terceira opção para quem não opinar numa terceira opção é ótimo né para que para que surja uma nova novo interesse em comum dos dois né outra coisa não dá para também ficar desrespeitando dentro das lojas de material de construção de planejado seja qual for né uma vez ah mas isso não acontece acontece sim eu fui eu fui numa loja de imóveis e aí eu fui com os clientes e a gente foi ver o projeto que o projetista tinha feito foi numa loja toda esquina e aí e esses meus clientes eles tinham uma um jeito diferente né de conversar né eles 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 eram mais brutos né para conversar no começo eu ainda ficava um pouco assustada mas as pessoas pelo fora não sabia então aí a moça pegou e começou a mostrar o projeto tudo mais ela falou assim perguntou para mim que tal se a gente colocar aquele banco na frente da cama aí eu falei assim é bacana um recaminhê aí uma aí o marido pegou olhou para ela né deu uma cutucada nela falou assim para que esse banco idiota é melhor colocar esse banco em tal lugar e aí ela pegou e virou para ele falou assim idiota você você que é um imbecil você não sabe que esse banco serve para colocar um sapato que não sei o que porque você é um ignorante aí como você não ignorante é você e começou e foi uma puta uma confusão na loja e a vendedora fazia assim a senhora que é um café a senhora que é um pouco d'água a senhora que é não sei o que lá falei gente ó calma calma aí expliquei para ele para que que serviu o banco aí no final acabou esse banco indo para o closet porque era o lugar onde ele ia sentar e trocar o sapato e tudo mais então assim não lavem roupa suja nas lojas na frente do vendedor isso faz com que perca o respeito e chegando em casa a irritação é é batata beleza bom eu já falei que se não dá para concordar para achar uma terceira alternativa né o orçamento tem que ser para os dois não dá para ficar um preocupado em pagar né como é que eu vou fazer para pagar isso não sei o que e a outra ficar preocupado preocupada na parte estética se vai ficar bonito se as visitas vão gostar né não é assim que funciona então o orçamento ele tem que ser bom para os dois a obra ela tem ela tem que trazer felicidade né a obra não tem que se afundar em dívida pra pra porque não vai ser prazeroso né lá na frente beleza é outra coisa a casa ele não é uma pessoa só a casa dos dois então eu tenho um exemplo né pra dar é quando eu quando eu me casei pela segunda vez eu morava com os meus filhos né no apartamento quarto e era um apartamento de quatro dormitórios eu tinha um meu filho caro e tinha outro que era mais próximo do meu quarto e o e o meu outro filho caiu ficava no na outra no outro quarto ali e eu tinha um quarto que funcionava como escritório aí quando me casei essa pessoa veio morar comigo na minha casa e minha casa como era uma casa de mulher ela tinha a cara a cara de uma casa do apartamento de mulher né então eu tinha uma parede pintada de rosa rosa antigo né tinha flores para todo lugar porque eu gosto de uma decoração mais romântica e tudo mais enfim então a minha casa tinha minha cara e aí quando ele mudou pra minha casa ele fez umas mudanças mudanças é claro porque né não porque ele tava morando lá também e essas mudanças me deixaram assim profundamente irritada profundamente sabe às vezes eu ia dormir assim me roendo falando como é que ele pode ter tirado tal objeto tal móvel se eu gostava tanto do tal móvel não sei o que então assim é claro casamento deu certo mas não foi por conta disso mas é só pra falar que a casa é dos dois né então tem que ter uma uma tem que ter uma coisa em comum tá as duas pessoas é e mais duas coisas um deixar uma grana reservada para imprevistos isso eu já falei e a última coisa compartilhar as responsabilidades da obra a obra geralmente tem alguém sempre é aquele que paga ele se sente mais dono da obra então é ele que manda mais no pedreiro é ele que compra mais os materiais e ele acha que a opinião dele vale mais afinal de contas ele é o dono da obra então ele acaba tendo algumas dando algumas soluções que a outra parte não gostou não gostaria gostaria de participar e não pode né então eu acho que é muito importante antes de começar a obra é mesmo no papel separar então meu nome e seu nome o que que você vai fazer o que que eu vou fazer então você fica responsável pelas compras você fica responsável pelo pagamento dos pedreiros você com você vai visitar obra três vezes por semana você vai nos finais de semana então só só assim né com papel e um concordando né e o outro também essas coisas que acontecem durante a obra esses imprevistos né podem ser evitados evitados não porque os imprevistos não tem jeito mas a confusão e a a ansiedade né e a raiva que dá isso sim pode ser pode ser evitado tá e aí por final eu queria dizer que assim o ideal essa live aqui eu fiz para que a gente evitasse ao máximo né os pontos de tensão entre o casal durante a obra e tentar se fazer da obra a coisa mais prazerosa possível né porque afinal de contas está deixando a casa com a cara dos dois e é a coisa mais bacana que tem é você ter uma casa que as pessoas entram e vêem a personalidade das duas pessoas a personalidade da família né dentro então essa é uma parte super boa mas ela não precisa ser tão conturbada assim beleza é isso que eu queria falar hoje